ALEMÃO 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 vai ficar feio pra mim. Sou eu que estou em preparação, né? O bicho é forte. Perguntas, Mauricião? É que assim, a gente é muito fechado os três, sabe? É meio impossível falar do Felipe Franco sem falar do Fonseca. Entendi. Vocês são aí três irmãos aí, né? É bem isso mesmo. Tem uma pergunta que nada a ver aqui, mas o Rodrigo Queiroz mandou assim, boa noite, quebrei o dedo e vou ficar 30 dias off. O que fazer pra não perder o que eu já conquistei? Por que você ficar 30 dias off com o dedo quebrado, né? Você pode treinar a perna. Você pode treinar a perna. Eu acho que se você tiver, assim, cuidados e cautela, você vai conseguir treinar a perna. E aí você não vai ficar totalmente parado. Pelo menos você vai manter um bom gasto calórico. Mantendo um bom gasto calórico, você não tem risco de engordar. Você pode manter-se na dieta e depois você volta. Você, bem alimentado, você vai recuperar aí o que você perdeu nesses 30 dias aí em dois meses, dois meses e meio no máximo. Renato, vou encerrar a nossa enquete aqui, que a gente fez. Então ficou assim, me responda, quero ser um atleta ou me motivar e ter uma vida saudável? 20% quero ser atleta e 80%... Eu achei que seria até menos, sabia? Também menos. Mais de 1.500 votos. Isso que assim, desses 20%... Você ainda pode levar isso. É que Maurício colocou vida saudável. Você quer o shape ou quer ser bodybuilder? Aí você ia ver que ia ser ainda mais. E assim, muitas pessoas colocaram esses 20% sem saber o que é ser um atleta. Porque é fã do atleta e gostaria de estar no lugar do atleta. Sim, mas assim, não sabe o quão difícil é uma preparação. Nunca acompanhou. Por isso que muitas vezes eu nem entendo, sabia? Porque eu olho o sofrimento que é. Eu vejo o Fê em finalização, os meus amigos em finalização. Você fala, cara, não é isso. Isso não é pra mim, não. E outra, uma coisa que eu sempre falei, não estou de brincadeira, mas é verdade. O meu padrão é muito alto. Pra mim, o normal, eu fui criado com o Felipe. Pra mim, o Felipe é normal. Fala, o Felipe é gigante. Tipo, na minha cabeça, ele é normal. Porque pra mim, aquilo é normal. Se eu me preparar, eu vou me achar muito ruim. Você sabe como eu sou crítico. Tanto que às vezes brigam comigo. Eu falo, Ah, esse cara é mó lixo. Não fala assim. Eu falo, mas não é que é assim. Não é o jeito. É o jeito que eu penso no sentido, tipo assim, precisava se preparar mais. Um amigo meu virou e falou assim, o que você acha do meu corpo? Faltava uma semana pra competir. Eu falei, cara, eu acho que você está um mês do show. Não, uma semana. Porque assim, eu estou acostumado. É, o Felipe falou pra mim, Renato, vai lá e pede pra ele pegar as opiniões de alguns atletas que você é feio. Não, mas eu sou assim. Eu gosto muito do esporte. Assistir. Eu não sou muito polido pra falar. E eu penso assim, se eu me preparasse, olhasse lá meu corpo, eu pequeno, sem UV, fofo, eu ia ficar tão frustrado. E como eu sei que minha genética não é pra isso, porque apesar de eu não fazer uma dieta certa, eu como bem. Eu treino bem. se eu tivesse a genética, eu iria comer pra mim, eu olho e parece que eu nem treino. Assim, o meu olhar tem que falar, parece sim. Pra você, eu sou crítico. Pra mim, eu me olho, eu olho um cara com o corpo parecido com o meu, é um gordinho que às vezes vai na academia. Eu sou muito crítico, comigo mesmo. Então, eu não sei se eu, eu não sei não, tenho certeza, eu não lidaria bem com o resultado final. Entendo. Ô, Renato, teve umas pessoas que falaram aqui assim, tinha que colocar na enquete, eu quero me ver bonito e pelado. Os caras estão assim. Ô, o Fê fala muito isso também. Ele fala brincando, tem que treinar pra se ver bonito e pelado, pelo menos. Entendi. Aqui, por enquanto, tá 10% em ser atleta e 90% em ter um shape final. É, a galera quer o shape, entendeu? E é legal, porque a gente consegue ajudá-las nisso. Essa enquete começou, pra você que chegou agora, pelo seguinte, que nós estávamos aqui discutindo. Por que o público feminino é tão pequeno no fisiculturismo, sendo que as grandes campeãs brasileiras são as mulheres? Então, por exemplo, a gente está na eterna busca de um dia ter um campeão Mr. Olímpia de uma categoria masculina. Men's Physique, Classic Physique, ou Bodybuilder. Quem vai entrar pra história como o primeiro atleta campeão de uma categoria masculina no fisiculturismo? Cara, e a gente já tem atletas Miss Olímpia há muito tempo já no fisiculturismo. A Juliana brinca com os títulos de Olímpia dela. Juliana Malacani, entre outras. Angélica, Isa, Angélica, Isa, Fran, todas Miss Olímpia. E aí a gente perguntou, poxa, mas a gente estava tentando entender por que as mulheres, não as atletas, as mulheres não acompanham as atletas mulheres. E aí a gente estava discutindo, porque as mulheres precisam entender que as atletas têm muito a ensinar. Elas não precisam ser as atletas. Quando eu pego, eu falo isso porque eu converso muito pra entender o público. Sim. E às vezes eu estou conversando com pessoas normais ali, amigos, colegas. Renato, eu acho os atletas muito legal, cara, tudo, porque, meu, ensino, os caras são enormes, não quero ser igual aos caras, mas os caras dão uma dica legal. Aí as mulheres, ah, não, as mulheres, cara, aquele físico, nada a ver, nada a ver. Peraí, aí você chega pra uma mulher, fala assim, você acompanha o fisiculturismo, tal tudo? Ah, muito pouco, acompanha o Paulo Muzzi, acompanha, entendeu? Legal. E as mulheres? Ah, não, as mulheres não, porque aquele físico não tem nada a ver comigo. Cara, mas não é o físico que vai te conectar, mas o nível de informação que essas grandes atletas podem trazer pra melhorar o teu trabalho, o teu projeto. Falta isso, as mulheres entenderam. Falta um pouco.